Música Estamos de volta com a Arena aqui na sua TV Ponta Verde recebendo Simone Varela que é coordenadora de marketing do AP Vida que está lançando um programa muito especial que vai movimentar toda a cidade Boa tarde Simone, que novidade é essa que você traz para a gente? Boa tarde Júnior, boa tarde para todo mundo que está em casa Uma alegria enorme estar aqui em Maceió e a gente está trazendo um pouquinho mais de saúde para a cidade inteira então a gente acredita que precisa contaminar a cidade no bom sentido com práticas de qualidade de vida e uma delas é uma assessoria esportiva que a gente está trazendo de graça não precisa ser nem cliente do AP Vida é aberto para a cidade inteira vamos estar em quatro pontos da cidade então não tem desculpa de ser longe de casa não tem desculpa mais de horário porque tem de manhã e tem à noite ou às seis, às sete da manhã antes de trabalhar ou das sete às oito da noite são quatro pontos onde a gente vai ter profissionais dedicados à saúde, dedicados à prática esportiva para orientar você a sair aí do sofá pode levar a TV Ponta Verde no bolso, no celular mas tem que fazer atividade física por quê? e por que essa preocupação do AP Vida? infelizmente a gente sabe que as doenças cardiorrespiratórias têm matado a causa de morte de 30% dos brasileiros a gente tem visto uma epidemia, infelizmente, também de depressão e a gente sabe que a prática esportiva pode ajudar no combate disso e trazer muito mais saúde além de socializar as pessoas normalmente você conhecer gente nova, fazer amigos e vamos combinar, né? esporte é uma delícia, libera endorfina e traz saúde a corrida de rua realmente é uma febre que está acontecendo tem muita gente que está em casa que às vezes quer correr às vezes tem medo porque as pessoas já correm eu não vou correr tanto e essa assessoria vai ser importante para isso só para a gente retificar os quatro pontos que a Simone falou na Orla de Pajussara vai ter na Orla de Jatiuca, na Praça Centenário e também na Praça Padre Cícero lá no Berenito Bentes então não tem desculpa, né Simone? todo mundo vai poder correr, andar e ver melhor acabou a desculpa então a gente quer gerar mais saúde para a cidade de Maceió mais saúde para você esse é um investimento que a gente faz para a cidade para a população para melhorar a qualidade de vida das pessoas e como é que faz para poder se inscrever para poder participar? eu sei que você está aqui em Maceió hoje para lançar o evento mas a partir de amanhã como é que faz para poder entrar no projeto? basta você entrar no site do Apvida www.apvida.com.br barra mais um K o mais é escrito mesmo, tá? não é o sinalzinho do mais e o número 1 e a letra K você entra e faz a sua inscrição lá na hora não paga nada é de graça não tem pegadinha e pode vir e fazer atividade física com a gente e trazer mais saúde para a sua vida obrigado Simone pela presença e o Arena vai estar cobrindo tudo isso por favor, a gente conta com vocês lá obrigada obrigado Simone pelas informações e agora vamos com dicas de nutrição esportiva com Fabiana Scioli a dica dessa semana é sobre os tipos de gordura no nosso corpo nós temos basicamente dois tipos a gordura subcutânea que é uma gordura que fica envolvendo o corpo como um todo abaixo da pele é uma gordura que não deixa aparecer os músculos a definição muscular e a mulher acumula muito essa gordura principalmente na região de glúteo e quadril já o homem tem uma predisposição maior a armazenar uma maior quantidade de gordura visceral essa gordura é chamada mais prejudicial à saúde ela fica só localizada na região abdominal internamente envolvendo os órgãos internos é uma gordura que a gente chama inflamatória porque há uma maior produção das adipocinas que elas levam a predisposição a diabetes pressão alta, resistência à insulina então é a gordura mais prejudicial à saúde e que em quantidade, uma grande quantidade aí sim torna o indivíduo mais propício a ter essas doenças crônicas não transmissíveis então fica a dica evite a gordura visceral que é a gordura mais prejudicial à saúde com treinamento e exercício e alimentação correta a dupla que realmente é a base para envolver uma menor quantidade dessa gordura obrigado Fabiana olha só os departamentos jurídicos de CSA e CRB não conseguiram sucesso no Tribunal de Justiça Desportiva de Alagoas em audiência ontem o recurso julgado foi negado e as penas de multa e a perda de mando de campo foram mantidas tudo isso por conta das confusões em campo dos torcedores na final do Campeonato Alagoano 2016 a comissão do Tribunal julgou como improcedente a defesa dos dois clubes com a pena mantida CSA e CRB terão que pagar multa de 5 mil reais além disso o CSA como mandante perdeu 5 mandos de campo e o CRB perdeu 4 mandos de campo todos eles para serem cumpridos em 2017 em contato agora pela manhã tanto com o jurídico do CSA como do CRB os dois vão recorrer ao STJD a turma do Baton nas 4 Linhas conversou com um grande craque grande craque do passado se liga no Arena gente boa tarde está no ar mais um Baton nas 4 Linhas e você sabe que o futebol vive de boas histórias né e para contar algumas delas hoje trouxemos um convidado muito especial ex-jogador e treinador de futebol depois o nosso convidado é o Coca ex-jogador técnico que tem um monte de história para contar e a primeira que a gente estava conversando ali atrás quando foi esse dia que o Jacozinho perdeu a prótese dentro de campo hein Coca? conta para a gente é, foi em 87 eu me lembro quando eu estava no CSA e tivemos uma partida se não me engano se não me engano até foi contra o comercial o CSE aí o Jacozinho cruzaram a bola e o Jacozinho fez esse gol de cabeça aí ele para comemorar ele deu aquele peixinho mas teve a infelicidade da prótese dele sair aí ele ficou igual dois vampirinhos né Coca, a gente sabe que hoje em dia todo time muitos times entram em campo de mãos dadas né você tem uma história também para contar sobre isso com o elenco do CSA né é, em 87 quando eu fui para o CSA em 86 né fui campeão pelo CRB em 86 aí o CSA me contratou em 86 fizemos um grande um grande campeonato brasileiro um super time e dificilmente nós perdemos aqui dentro em 87 eu permaneci no CSA e o time do CSA não era um grande time aí um dia o Neto Maradona falou assim vamos entrar diferente isso foi lá em Viçosa vamos entrar de mão dada e vai mudar alguma coisa nós temos que correr e ganhar o jogo entramos de mão dada e perdemos o jogo de novo Coca, muito obrigada por ter vindo por ter compartilhado com a gente um pouco dessas tantas histórias que você tem é, eu agradeço a Deus em primeiro lugar tudo que eu tenho hoje principalmente no futebol onde eu joguei nas duas grandes equipes do futebol alagoano que o CRB joguei cinco anos tive dois títulos e consegui sendo um ídolo né graças a Deus a gente planta para colher então nós temos eu tenho uma história no CRB e tem história também no CSA onde também que muita gente falava quem joga lá do outro lado não joga não eu fui lá e joguei fui ídolo também respeito muito as duas as pessoas gosto muito dos dois e torço para os dois sempre estar em cima que é importante para o futebol alagoano obrigado pelo carinho da audiência somos vice-líder tchau tchau galera até amanhã Arena oferecimento alumiaço vidros a maior fábrica de vidros do Nordeste